Bom, essa semana, desde a última terça-feira, a gente tem oportunizado aos candidatos a prefeito da cidade de Santa Rita estarem aqui conversando com a gente durante uma hora no programa Ponto Final. Infelizmente, os dois primeiros candidatos, ele da terça e o da quarta-feira, eles alegaram compromissos de campanha e não estiveram presentes. Entretanto, na questão do sorteio que a gente fez, a entrevistada hoje é a candidata a prefeita pelo município de Santa Rita, Luísa Calvé, do Partido Republicanos. Luísa Carla Muniz Calvé, 31 anos de idade, casada, grau de instrução superior, é formada em direito, é vereadora atualmente no município, com 18 anos foi eleita vereador mais jovem do Maranhão e a segunda parlamentar municipal mais jovem do Brasil. Aos 22 anos, foi, inclusive, secretária municipal da mulher. Antes de mais nada, Luísa Calvé, muito obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente. Bom dia. Bom dia. Gostaria de agradecer em primeiro lugar a Deus, agradecer a vocês pela oportunidade. Sabemos que em nosso município nós não temos o programa eleitoral, então todas as oportunidades que nós temos para nos apresentar, para apresentar nossas propostas de governo, é muito bom. Então, gostaria de agradecer em primeiro lugar a vocês. Também trouxe uma cópia do nosso plano de governo para cada um. E estou muito honrada e muito feliz por estar aqui na Mirante, para nós que somos do interior, que não temos muito essa oportunidade, né? E quando tem, a gente tem que aproveitar. Muito obrigado. Também tinha compromisso de campanha, todos os dias, né? A distância. Mas estou aqui também, que é o meu compromisso, foi um compromisso que eu fiz questão de fazer parte, tanto que quando fui convidada, confirmei e estou aqui. E a gente agradece. Agora, o que leva uma jovem de 31 anos a querer ser prefeita de Santa Rita? Para mim, sempre foi um sonho, né? A minha família, ela tem tradição política na cidade e a nossa família sempre fez com que a política transformasse a vida das pessoas e, para mim, esse é o verdadeiro significado da política. Então, nós estamos aqui, fui vereadora aos 18 anos, secretária da mulher, sempre desenvolvi o melhor que pude e estou aqui lutando pelo bem da nossa população, que hoje se encontra sem água, né? Em pleno século XXI e nós estamos aqui sem estar, realmente, sem a política transformar a vida das pessoas dentro de Santa Rita. Então, assim, o nosso maior objetivo hoje é fazer com que a política, ela sirva de exemplo para as pessoas dentro da cidade, para que as pessoas vejam que existe, sim, possibilidade de fazer a política do bem, que é a política de transformar, né? Assim, colocando em pauta nossos planos de governo, que dentro de Santa Rita nós não temos uma saúde de qualidade, dentro de Santa Rita nós não temos uma maternidade, inclusive várias mulheres, várias crianças sofrem por conta disso, né? Então, assim, nós precisamos estar atentos às necessidades do povo e hoje o meu maior objetivo é fazer com que Santa Rita tenha vez e voz. Hoje nós vivemos uma ditadura dentro de Santa Rita, onde quem não me apoia, né? Quem não apoia a gestão e não pode falar comigo, sendo que eu nasci, me criei e moro em Santa Rita. Então, não tem uma pessoa que eu não conheça. Então, nós estamos precisando lutar pelo bem da sociedade, inclusive na educação. Os professores estão desamparados, trabalham porque amam a sua profissão, né? Então, assim, nós precisamos fazer com que o nosso plano de governo quer implantar programas, como o PAP, que é um programa de apoio ao professor, que ali dá os cursos de capacitações para estar ajudando os professores, para estar mostrando que é importante a pauta deles dentro das escolas, ajudando os servidores. Então, nós precisamos trabalhar e mostrar ao povo que a política é boa, que a política transforma e que a política serve para o povo. Estão conosco também nas entrevistas, mais uma vez, o João Ricardo, apresentador do Panorama, e o Tiago Basta, apresentador do Mirante News Esporte. João, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Tiago. Bom dia, Luísa Calvé, candidata, prefeita de Santa Rita, cidade importante aqui do Maranhão, e um abraço para quem está nos acompanhando lá na região, especialmente no município. Candidata, eu lhe pergunto, falou sobre os problemas que hoje Santa Rita tem, e a minha primeira pergunta para a senhora é sobre a potencialidade, ou as potencialidades, a gente fala no plural, do município. A senhora sendo eleita a partir de janeiro, qual a área que a senhora vai desenvolver ou colocar como prioridade, considerando a necessidade que o município tem de aumentar a arrecadação? A gente tem várias possibilidades, né? Na indústria, com as EPEs chegando no município vizinho de Bacabeira, na área do turismo, do entretenimento, mas qual é a potencialidade que a senhora acredita que com o esforço político, com recursos públicos, dá para Santa Rita aumentar a arrecadação e também, consequentemente, gerar emprego e renda? Santa Rita hoje é uma cidade sem geração de emprego e renda, onde ali participa a maior parte da renda de Santa Rita passando pela prefeitura. E nós temos a necessidade de industrializar o município, de trazer grandes empresas, de trazer grandes indústrias para poder gerar emprego e renda e ali não deixar com que o povo dependa da prefeitura, deixar com que o povo seja independente. E hoje nós temos vários montadores de torre que precisam sair de suas casas, deixar suas famílias para poder trabalhar fora. Então, isso é um risco que todos nós corremos, porque não sabe se vai trabalhar e volta vivo. É o perigo que eles correm, né? Então, nós estamos aqui tentando e nós vamos sim trazer, buscar, trazer, industrializar o município, trazer grandes empresas, trazer grandes indústrias para poder fazer com que o nosso município, ele cresça a sua renda, né? Então, aqui é importante, é importante porque hoje o município, ele passa por momentos difíceis, inclusive, indo até para a agricultura agora um pouco, né? Temos áreas, temos água, o rio passa 7 quilômetros da sede, né? E nós não temos uma agricultura forte e nós sabemos que nós podemos fazer, né? Então, o nosso maior plano é fazer com que Santa Rita seja um município que possa ter várias indústrias, possa ter várias empresas e poder aproveitar tudo que vem a 70 quilômetros da capital. Eu perguntei para a senhora da ZPE, que é a zona de processamento de exportação. Que vai ser em Bacabeira, né? Vai ser em Bacabeira e a previsão inicial é de gerar cerca de 20 mil empregos. 20 mil empregos é um número maior, inclusive, que a população de Bacabeira. Então, significa que todos os municípios próximos podem ser beneficiados. E aí, nesse contexto que eu lhe pergunto, como é a senhora sendo eleita, como é que o município de Santa Rita pode aproveitar essa chegada desse investimento? Eu acredito que, em primeiro lugar, a gente tem que buscar a capacitação das pessoas que estão. Então, nós precisamos estar ali ajudando as pessoas a estarem capacitadas, porque nós sabemos que eles têm a regra que tem que empregar as pessoas dos municípios próximos, mas, se não forem capacitados, não tem como, vão ter que puxar de outros estados. Então, nós temos que, primeiro, buscar capacitar os nossos cidadãos santarritenses. E, com essa questão de trazer indústria para a nossa cidade, até fomenta o turismo, porque as pessoas vão estar ali juntos para poder também gerar emprego e renda, porque tudo gera emprego e renda. Tiago Bastos, mais uma vez com a gente. Obrigado, Tiago. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, João Ouvintes. Candidata, a senhora falou ainda há pouco da questão de atrair indústrias. E aí, eu lhe pergunto, caso eleita, de que maneira a senhora faria esse movimento de atrair essas indústrias, essas empresas, para quem sabe atuar no desenvolvimento de Santa Rita? Vamos buscar parcerias. Então, a gente precisa estar, eu acho que um prefeito, quando eleito, ele tem que buscar parcerias em todos os lugares, porque, muitas das vezes, nós sabemos que a renda da prefeitura não é possível fazer, mas nós temos que buscar sempre parcerias com o público privado, para a gente poder trazer grandes indústrias. E outro ponto aqui que me chamou a atenção, no seu plano de governo... Inclusive, nós temos pessoas ligadas à gestão que faz parte dessas grandes indústrias, mas nunca tiveram interesse de levar para Santa Rita. Um ponto que a senhora também começou a tocar na questão da saúde, que é um dos grandes motivos de reclamações aqui, não só da cidade de Santa Rita, pessoas que vêm do interior, buscar na capital um atendimento que, em muitos momentos, você não tem ali na sua cidade, que deveria ser o básico. E um dos pontos aqui, a senhora cita, que é a constituição de um banco de sangue, aliás. De que maneira a senhora pensa em fazer isso na cidade de Santa Rita, caso eleito? Hoje nós já temos vários projetos voltados pelas igrejas. As igrejas já levam a Imomar para fazer esse banco de sangue. Então nós temos que buscar parcerias e não fazer apenas a cada dois meses, a cada três meses, mas a Imomar tem interesse. Então nós precisamos fazer com que isso vire municipal. Então nós precisamos ir buscar, nós precisamos conversar. E tudo isso basta ter o interesse do prefeito sentado na cadeira para fazer com que chegue todos os benefícios da nossa população. Porque nós sabemos que a maioria das vezes, em algumas cirurgias que o pessoal do nosso município precisa, nós temos que mobilizar todo aquele povo para poder vir fazer, tirar o sangue aqui na Imomar, né? Para poder dar, e aí às vezes a gente sabe que tem alguém mais urgente e acabam passando, né? Normalmente, nessas situações de urgência. Então nós precisamos ali, eu acredito que para, até um linguajar popular, né? Para desafogar o município de São Luís, que também fica apertado com os outros municípios que não tem a estrutura, acaba que nós precisamos trabalhar junto. Então eu preciso, um exemplo da saúde, que não foi a pergunta, mas eu vou falar. Nós não temos uma pediatra de plantão no nosso município. Então isso dificulta muito, porque o hospital da criança está aqui cheio de gente de Santa Rita, né? Então nós precisamos estar aqui lutando pelo nosso município. Eu sendo eleita, vamos ter uma pediatra de plantão. Eu mesmo já trouxe várias crianças, inclusive uma que estava com diagnóstico de, que foi ao hospital, dá até vontade, mas não é nem para sorrir, mas foi ao hospital e disseram que ela estava com virose. Aí eu que sou mãe, entendo, né? E eu fui a casa dela visitar e vi que a barriguinha dele estava muito inchada. E aí eu disse, mãe, o que é que essa criança tem? Muito amarelo, né? Eu disse, o que é que essa criança tem? Ela disse, não, ela está com virose. Fui hoje ao hospital, está com virose, amanhã nós vamos fazer a exame. Eu disse, eu acho que o seu filho não está com virose. E contei, fui falando, né? Porque nós que somos mães, a gente acaba sendo pediado, sendo tudo. Então eu disse, o seu filho não está com virose. Eu acho que você precisa levar em São Luís, porque aqui nós não vamos ter assistência. Aí ela trouxe ao hospital da criança, fez todos os exames, quando deu dois dias, saiu o resultado do exame. Ele estava com leucemia. Então assim, se eu não tivesse chegado àquela casa, talvez a criança hoje estava morta. Então nós precisamos ter essa assistência dentro do nosso município. porque quem acaba pagando por tudo isso é o município de São Luís. Esse diagnóstico de virose foi dado no município? No município. Foi dado no município. E no outro dia que ela saiu do hospital, ela iria fazer exames particulares, porque no próprio hospital não tinha exames. Na verdade não se faz. Inclusive está aqui no nosso plano de governo implantar o laboratório dentro do hospital. Candidata, eu percebi, a senhora pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu vi pelo menos três partidos que são partidos grandes. O PT, que é o partido inclusive do presidente da república, o PSB, que é o partido do governador Carlos Brandão, e o MDB. PSD, né? PSB, do governador. Nenhum desses três partidos estão envolvidos na eleição por executivo, não apoiam nenhuma das três candidaturas. isso de fato está acontecendo e por que acontece com três partidos grandes, PT, MDB e PSB, que não apoiam nenhuma das três candidaturas lá. Na verdade, o PT, a maior parte dos membros do PT, que é da federação, está com a gente. Mas o PSB e o MDB não estão. Não quiseram se posicionar dentro de Santa Rita. Não houve essa... coligação eles não fazem parte, né? Não, não fazem parte de nenhuma coligação. De nenhum dos três candidatos. No futuro mandato seu em Santa Rita, como é que se daria essa relação, por exemplo, com o governo do Estado? Boa. Nós temos que... Eu acredito que independente de partidos, nós precisamos ter uma relação boa, buscar relações boas com o governo do Estado para poder nos dar, nos amparar dentro do município. Porque nós precisamos que precisamos de recurso, o Estado com o município. Mas não tenho nenhuma... nenhuma objeção, não, ao governo do Estado. Ainda pouco... Foi, acho que, uma questão mesmo do governo do Estado em não se posicionar, mas não em relação a Luísa Calvé, a candidata Luísa Calvé, não querer. Mas foi uma relação mesmo do governo do Estado. Ainda pouco a senhora falava que o município vai vivendo uma ditadura. O que a senhora quis dizer com essa questão da ditadura na atual administração? O que seria isso? Na verdade, o nosso povo, ele não está sendo um povo livre, não por parte da nossa população, mas por parte da gestão que se encontra hoje, que impõe que, se um funcionário da prefeitura falar com a candidata Luísa Calvé, ele no outro dia está na rua. Se um funcionário da prefeitura fazer parte de alguma reunião com a Luísa Calvé, ele está na rua no outro dia. Então, assim, essa é a ditadura que nós estamos vivendo. Pessoas sendo desvalorizadas, os funcionários estão sendo desvalorizados, não recebem as gratificações, não recebem os seus direitos. E tem gente que recebe 300 reais mensal. Então, assim, nós precisamos fazer com que o nosso povo seja valorizado. E, assim, tem também a questão da pessoa sair e apoiar quem quiser. porque se eu estou trabalhando é porque se eu estou ganhando é porque eu estou trabalhando. Então, não é obrigação da pessoa ter que votar no candidato do prefeito. Então, nós precisamos fazer com que nós sejamos livres, fazer com que o nosso povo não tenha medo de estar na rua, de estar mostrando com quem está, de estar acreditando e tendo a esperança em uma candidata. Que hoje nós somos representados pelo município, o povo fala que nós somos a esperança, né? Eu sou a esperança de Santa Rita porque nós é que estamos lá lutando pelo bem do nosso povo. Candidata, a gente percebe, inclusive, atualmente, na Constituição de Santa Rita, urbana, né? Muitos povoados em volta, né? Sim. Inclusive, quando passa ali por Santa Rita, a gente percebe. E são povoados muito carentes, né? A gente percebe que, para chegar a serviços básicos ali, a população sofre, carema, enfim, municípios, aliás, povoados importantes ali de Santa Rita. O que seria a prioridade no seu futuro governo para assistir especificamente esses povoados? Que são importantes, né? Sim. Você tem ali grandes massas populares ali que constituem município de Santa Rita. O que a senhora faria ou o que a senhora considera como prioridade ali? A prioridade no município é a água. tanto na sede quanto nos povoados é a água, né? E a saúde e segurança pública. Que nós sabemos que a maioria dos prefeitos quando não tem a responsabilidade e não tem o compromisso com o povo, ele sempre joga a culpa no governo do Estado. Mas nós sabemos que nós, quanto candidatos e quanto prefeitos, nós temos também que ter essa responsabilidade. E em relação aos povoados, a maior necessidade é por parte do transporte. Hoje, uma pessoa para sair de um povoado, vou citar o nome Abana Fogo, que é um dos mais distantes, eles pagam 300 reais para ir para a sede do município. Então, nós precisamos pensar como facilitar e como fazer essa logística para o nosso povo. Então, eu acredito que eu eleita vou trabalhar muito pelo bem da população. Porque eu não estou nessa luta de prefeitura para ter dinheiro. Ah, porque eu quero prefeitura porque os olhos brilham. Não. Eu estou nessa luta porque eu quero o bem do meu povo. Eu nasci, me criei e moro em Santa Rita. Então, eu chegar em um povoado e saber que o meu povo está bem, eu vou me sentir melhor ainda. Então, nós precisamos lutar pelo que o povo realmente precisa. E hoje, nos povoados, o que eles precisam é uma agricultura forte, porque nós temos área, muita área. Eu até convido vocês a participar, andar lá comigo, eu mostro tudo, a gente dá uma voltinha em Santa Rita. Nós temos muita área e não é aproveitada. Porque a agricultura, ela só participa para algumas famílias. Então, nós precisamos fazer com que chegue para todos. Em relação ao transporte, é 300, 400 reais, que um pai de família que não tem, às vezes, nenhum que comer, tem que pagar para ir para o município. O fato, a senhora foi a vereadora mais jovem do Maranhão e a segunda maior do Brasil, que ainda é muito jovem, 31 anos, e o fato de ser mulher, isso tem lhe atrapalhado em algum momento nessa sua caminhada política? Pelo fato de ser mulher? Isso. Alguns preconceitos de alguns políticos, existe, mas eu sempre estou mostrando que eu não estou na política pela beleza e não estou na política para querer agradar certa parte de políticos machistas, mas eu estou aqui para fazer. E, às vezes, eu sinto um pouco... Até eles querem fazer, mas quando eu chego na casa da nossa população, quando eu chego na casa do nosso povo, eu mostro que nós estamos aqui para fazer. Não deixo me intimidar. Candidatas, falando... Inclusive, estou aqui, né? Sim. Coisas que os outros não vieram, né? Candidata, falando sobre gestão, a senhora sendo eleita, quantas secretarias a senhora pretende... Com quantas secretarias a senhora pretende administrar o município? E tem alguma secretaria específica que hoje não existe na estrutura que a senhora pretende criar? Na verdade, hoje nós temos 13 secretarias. O que está faltando é só a gestão delas de forma correta. Mas tem uma secretaria que nós estamos pretendendo criar, que é a secretaria que está até no plano de governo, que é na parte da gestão, que é a CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento, que é muito importante. E não existe hoje na estrutura? Não existe. Não existe. Então saíram de 13 para 14 secretarias. É o suficiente para a senhora? Sim. 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 Agora a senhora também aqui no seu plano de governo cita a criação de uma superintendência para se tratar de assuntos religiosos. É um tema polêmico porque muitos entendem que ao mesmo tempo que o Estado não tem que se posicionar, ao mesmo tempo tem que oportunizar para que as pessoas tenham as suas crenças, enfim. Por que a senhora está sugerindo, caso eleita, a criação de uma superintendência especificamente para tratar desse tema? Sim, porque esse plano de governo ele foi sentado com a população, né? Nós pensamos, analisamos, botei as minhas ideias e cada área que nós criamos foi ouvido a pessoa para, um exemplo, a agricultura, eu ouvi um agricultor de verdade, né? A educação, eu ouvi professores, a segurança, eu ouvi pessoas que são capacitadas para tratar de segurança e na questão dos assuntos religiosos eu ouvi pastores, eu ouvi padres, ouvir também as outras crenças sem problema algum e eu vi a necessidade e eles me pediram para que criasse essa superintendência então nós estamos ouvindo e atendendo no plano de governo já uma decisão e um pedido da nossa população e é importante porque assim às vezes as igrejas elas ficam igrejas e as outras crenças também ficam desamparadas e muitas das vezes são pedidos mínimos são apoios mínimos que nós temos que dar e em todo lugar em tudo que eu faço é voltado a Deus então a primeira coisa que eu fiz antes de começar a minha entrevista eu agradeci a Deus e eu acredito que nós temos que fazer com que Santa Rita volte os seus pensamentos para Deus e saiba que é Deus que vai fazer tudo que está sendo feito em nossa vida e Santa Rita ela é uma cidade forte ela é uma cidade religiosa então eu ouvi a nossa população aqui tudo que nós pensamos foi em conjunto com o povo a gente tem sentido muito nas eleições eu queria saber se em Santa Rita isso tem acontecido como é que a senhora tem observado essa questão da polarização de direita esquerda Lula Bolsonaro isso tem influência na eleição de Santa Rita agora para o município? não não mas é Santa Rita é um município esquerda né esquerda que eu falo em relação a Lula é um município que apoia forte o nosso presidente Lula candidata outro ponto que o próprio João começou a tocar num dos seus questionamentos voltado especificamente ao turismo eu ainda percebo Santa Rita sendo aquela rota que você passa pela cidade e em muitos momentos eu não me atrai para ficar aqui para curtir a cidade e tudo mais e eu acho que esses municípios perdem muito do potencial que tem porque um visitante ficando ali é investimento é dinheiro sendo levado ali para a cidade de que maneira a senhora pretende atacar isso se a senhora concorda com essa visão primeiramente e se concorda o que fazer para reverter isso na cidade de Santa Rita concordo concordo inclusive nós temos um balneário né todo domingo é lotado de gente chegam excursões e excursões mas hoje já estão chegando bem menos porque não tem essa estrutura não tem esse apoio por parte da gestão não tem pessoas capacitadas que estejam ali ajudando o nosso povo que estão ali vendendo que estão ali junto porque é muito bonito o nosso rio né temos a Croa o povo fala muito da Croa o pessoal daqui de São Luís sai para ir para a Croa são os banhos famosos dos outros municípios também e nós precisamos estar ali junto né para poder para poder capacitar o nosso povo e trabalhar junto com o turismo né nós precisamos fazer com que com que o município ele ele seja atraente né a senhora está falando de turismo e nós não temos a senhora está falando de turismo de estrutura eu queria que a senhora falasse mais sobre isso que consta no seu plano de governo a criação de um espaço unificado colocaria tudo junto ali rodoviária centro comercial para que os vendedores pudessem né expor seus produtos e tal foi o que? foi um pedido ou foi uma coisa que a senhora imaginou para colocar em prática caso seja eleita na verdade você está falando da rodoviária né uma criação de espaço unificado rodoviária centro comercial na verdade o que nós estamos pensando é fazer a rodoviária que já está no plano de governo dar gestão a todos os anos que ele passou e foi candidato e nós queremos colocar não apenas uma rodoviária com os bancos de venda né mas uma rodoviária que tenha um espaço para descanso uma rodoviária que tenha os restaurantes para que o nosso povo tenha a vez de estar vendendo os seus produtos ali e isso tudo gera o emprego e renda que nós já falamos a senhora é vereadora então tem essa experiência já no parlamento sim esses investimentos todos que a senhora coloca no plano de governo o município tem capacidade para durante quatro anos no caso a senhora na gestão desenvolver com recursos próprios ou quais que estão no seu plano de governo precisariam de convênio com o governo do estado ou até o governo federal eu acredito que Santa Rita ele nós temos 125 mais de 126 milhões ano né o nosso o nosso recurso então nós precisamos gerir nós precisamos saber fazer a gestão de todo esse dinheiro não é falta muitas das vezes o que não tem em Santa Rita não é falta de dinheiro né porque nós temos nós temos repito nós temos 126 milhões ano para poder gerir e fazer essa gestão deste dinheiro dentro do nosso município e o que não estiver ao nosso alcance nós vamos buscar sim recursos fora aproveitando que a senhora tem essa experiência no parlamento sendo a senhora prefeita como é que seria a relação com os vereadores nessa questão principalmente das emendas um assunto que a gente costuma levantar aqui que é polêmica às vezes até com discussão lá por Brasília o seu conceito de emenda ele ajuda no sentido de o vereador também ajudar na gestão dizendo para onde a prefeitura pode executar o recurso ou acaba atrapalhando a gestão numa espécie de planejamento porque o vereador interfere com a indicação de emendas qual o seu conceito de emenda a senhora como hoje vereadora e se foi eleita como uma gestora futura e complementando a pergunta do João candidato Luísa só entende que todos tem direito a emenda ou só os vereadores que são da base que tem esse direito mas acho que sua pergunta é diferente né no campo da emenda é no campo da emenda hoje nós só temos emenda no papel a câmara municipal hoje Santa Rita nós não não temos o direito de um exemplo se eu não me engano 10 mil mas eu não tenho se eu colocar para executar alguma coisa dentro do município minha emenda eu quero que faça essa estrada eu faço isso a gestão não faz mas aí nesse caso é pelo fato da senhora ser oposição ou para absolutamente nenhum vereador nenhum em relação a emenda que você está falando do governo federal né os vereadores não buscavam não só contextualizei o governo federal é sobre a questão do seu conceito de emenda a senhora acha que é interessante existir a emenda para o vereador participar de alguma forma da gestão é interessante existir a emenda porque eu acredito que quando nós vamos buscar inclusive eu eu já fui buscar em Brasília e consegui um mamógrafo e não foi possível chegar em Santa Rita pelo fato da cidade de Santa Rita foi o que eles me falaram pelo fato da cidade de Santa Rita não atingir certa porcentagem de mulheres que precisam fazer mamografia o mamógrafo não pôde chegar não passava lá no Ministério da Saúde então o prefeito foi e transformou em um carro que ele anda uma Hilux uma ambulância para o município então de certa forma está ajudando o município então quando o vereador e o prefeito estão alinhados para trazer a emenda em benefício para o município acredito que é válido eu acho que esse critério é furado do governo federal oito eu só peço é pois é porque assim acaba que já vai encerrar não não só o intervalo eu volto já já e ainda quero fazer outra pergunta de emenda o João também pode complementar que a gente precisa fazer o intervalo pontualmente nove horas só para dizer que tem muita gente aqui participando só citar alguns nomes evangelista Márcio Silva tudo com relação aqui a entrevista só que não teve nenhuma pergunta mas aqui desejando boa sorte ele parabenizando pela entrevista a Elissandra Cerejo a Joelma Moraes e Albione Lisboa a Tatiana Dias Marcelo Mendes Carlos Araújo Carvalho Teixeira Tatiana Dias Júnior Cordeiro Getúlio Aguiar enfim um abraço meu povo de Santa Rita que está nos ouvindo está tudo aí atento muita gente peluta isso aqui é só pelo YouTube está a candidata Jaine Carvalho Silvia Mesquita estamos com uma audiência muito boa em Santa Rita a gente agradece obrigada vamos para o intervalo rapidinho na volta a gente volta entrevista com a candidata a prefeita de Santa Rita pelo partido Republicanos Luísa Calvé vamos lá eleições na Mirante News FM cento e quatro vírgula um ZYR um três oito Rádio Mirante News FM cento e quatro vírgula um quarenta quilowatts de potência estúdio na Avenida Ana Jansen duzentos São Francisco São Luís Maranhão Maranhão Potiguar parceria com você informa a hora certa nove horas e um minuto os melhores pisos e revestimentos louças e metais e tudo para iluminação promoção do chão ao teto Potiguar Sport LED cinco watts cinco e noventa porcelanato cinquenta e oito por cinquenta e oito tipo A quarenta e cinco e noventa torneira lavatório Perflex cento e setenta e nove e noventa e tem muito mais ofertas para você renovar sua casa de cima a baixo promoção do chão ao teto Potiguar o seu guia para o conhecimento que transforma agora no Mirante News Educação a sociedade brasileira para o progresso da ciência a SBPC abriu as inscrições para a sexta edição do prêmio Carolina Boris Ciência e Mulher as inscrições podem ser feitas até o dia trinta e um de outubro através de formulário online o objetivo é reconhecer jovens talentosas cujas pesquisas de iniciação científica demonstrem criatividade rigor metodológico e potencial para contribuir com o futuro da ciência no país as interessadas devem ser indicadas por professores orientadores ordenadores de escola ou organizadores de olimpíadas e feiras científicas nacionais serão selecionadas seis vencedores sendo três alunas de ensino médio e três de ensino superior as vencedoras do concurso serão anunciadas até o dia 20 de janeiro de 2025 Mirante News Educação oferecimento Universidade Selma questione planeje faça o seu futuro para muita gente para muita gente o ano de 2024 começa agora vem aí o vestibular da Universidade Selma a maior universidade particular do Maranhão conta com cursos nota máxima no MEC ótima infraestrutura e professores com larga experiência dentro e fora de sala agende já a sua prova ou use sua nota do Enem acesse selma.br ou ligue para 40 20 75 25 e inscreva-se vestibular Universidade Selma questione planeje faça seu futuro Fribal especialistas em carne informa a temperatura 26 graus tem na Fribal carne boa economia qualidade todo dia mais sabor aonde tem na Fribal ofertas especiais Fribal acém e chambaril 13 e 99 paleta e peito bovino 15 e 99 alcatra com a minha 31 e 99 em na Fribal acém e chambaril 13 e 99 paleta e peito bovino 15 e 99 alcatra com a minha 31 e 99 em na Fribal MDP 15 vereadores um novo olhar para a zona rural construindo uma comunidade mais justa vereadora enfermeira Fátima Salles 15 3 3 3 braide 5 5 para cuidar de você por saúde e educação de qualidade para todos os bairros vote vereador Flávio Foguinho 15 e 4 5 6 prefeito Eduardo Brás de 55 Flávio Foguinho a chama do desenvolvimento MDB PSB Republicanos Eduardo Júnior eu quero muito ser prefeito de São Luís por isso lhe peço apenas uma oportunidade acredito que agora chegou a nossa vez tenho experiência e competência como gestor eu sei resolver problemas tenho uma parceria com o presidente Lula eu quero agradecer de coração ao deputado Duarte Júnior em projetos como acabar com a fila da saúde garantir vaga nas creches escolas garantir passe livre nos transportes para todos os estudantes garantir acessibilidade e inclusão para pessoas com deficiência sou mesmo Duarte que tem aquela força da juventude da raça da vontade da luta pelo que é certo eu peço essa chance especialmente para você procurar alguém sério e honesto para trabalhar duro uns 4 anos não só em época de eleição porque São Luís merece mais muito mais E aí bora resolver? Propaganda reitoral gratuita colheiração juntos por São Luís partidos PSB avante federação PSB cidadania federação PT PCdoB PL Podemos PP PRD PSB União Brasil Ana Paula professora e feminista candidata vereadora com o número 50 mil quero ser a sua voz na Câmara de São Luís defendo uma cidade onde a educação pública seja valorizada onde as mulheres sejam ouvidas e o meio ambiente respeitado quero promover a cultura e o lazer e garantir que todos tenham o direito de se deslocar com dignidade pela cidade com seu apoio Ana Paula 50 mil para prefeito Franklin 50 Olá sou Janice Selma Fernandes cidadã lodovicense estou candidata a vereadora conte comigo para lhe representar na Câmara de Vereadores o meu número é 18888 Eleições na Mirante News FM 104,1 Estamos de volta a nove horas e seis minutos e vamos seguir até as nove e trinta e a gente segue ouvindo a candidata prefeita por Santa Rita pelo partido republicanos Luísa Calvé candidata ainda pouco queria só voltar ao tema da emenda ainda pouco a senhora falou que sofre na pele essa questão dos vereadores não ter direito à emenda a senhora sendo prefeita essa realidade muda a senhora vai oportunizar vai garantir no orçamento de que os vereadores são 13 salvo engano sim 13 13 vereadores que forem eleitos a partir do dia 1º de janeiro quando assumirem eles poderão colaborar diretamente com a sua gestão através das emendas parlamentares essa realidade muda caso a senhora seja eleita prefeita sim eu estou vereadora sei a necessidade e ando no município e sei a necessidade que existe de todos os vereadores de todos os líderes e secretários estarem participando ali diretamente então eu se Deus permitir ser a prefeita de Santa Rita ser eleita prefeita de Santa Rita nós vamos sim trabalhar em conjunto com os nossos vereadores em relação às emendas Agora candidata a gente estava tratando aqui também sobre essa situação da agricultura familiar a senhora também começou a tocar nesse tema me parece que as produções em Santa Rita as que existem produções, cultivos e não faltam áreas são muito ainda voltadas para o que a gente chama de agricultura de subsistência aquilo que o agricultor produz e utiliza para o seu consumo do dia a dia o que fazer para essa produção ser em maior escala e isso voltar para benefício do município o que a senhora pretende fazer nessa área caso seja eleita sim inclusive tem várias áreas de pessoas de Santa Rita que trabalham com a agricultura eles sempre pediram para apenas limpar para aradar e nunca foi feito por parte da gestão e nós temos maquinário para isso nós temos todo maquinário lá que que serve para fazer né então nós pedimos eu até pedi para um amigo meu que tem as máquinas ele aradou ele fez todo o trabalho que eles estavam precisando e ele fez uma um plantio de abóbora muita abóbora muita abóbora então o simples hoje nós não temos dentro de Santa Rita então nós precisamos capacitar nossos agricultores nós precisamos ajudar ele com esses maquinários porque não existe mais gente essa questão da agricultura ser aquele de toco né de estar lá lutando os coitados dos agricultores nossa população eles estão cansados nós sentamos nas casas do nosso povo e ele disse Dona Luísa eu estou cansado né então assim eles querem fazer querem trabalhar e querem ajudar o município mas infelizmente não tem suporte por parte da gestão logo no primeiro bloco ainda logo no início a senhora falou sobre maternidade é é utopia nesse momento ou tem condição a senhora entende de da prefeitura viabilizar uma maternidade em Santa Rita tem nós temos condições inclusive nós temos um hospital que é hoje o hospital Dr. Luiz Carlos Cantanede que pode sim ser a nossa maternidade temos o outro hospital que foi construído mas que faltam recursos faltam atendimentos então nós entendemos que o hospital que lá em Santa Rita tem um hospital novo é o hospital velho o hospital velho nós podemos sim fazer uma grande maternidade juntamente com o hospital da criança não é utopia dá pra fazer lembrando que são 126 milhões por ano que Santa Rita recebe candidato a gente registra inclusive com base nos dados do governo do estado melhorias no que diz respeito a educação educação básica em específico porém a gente sabe que muita coisa ainda precisa ser feita especialmente na qualificação desses jovens na base mesmo educação básica ali mesmo nas primeiras séries na sua visão como é que está hoje o sistema de educação de Santa Rita no que diz respeito a oportunização mesmo de escolas de unidades de transporte desses jovens vindo desses povoados para as unidades e o que a senhora pretende fazer nessa área casa eleita hoje nós temos uma educação não digo por parte dos professores porque são professores guerreiros e guerreiras viu eles lutam todos os dias ali para que o aluno realmente aprenda mas a gestão ainda deixa muito a desejar nossas merendas escolares não tem qualidade os nossos alunos inclusive fiz um vídeo há dois dias foi postado que em pleno 26 de agosto as escolas estão em reforma no meio do ano letivo então tudo isso falta planejamento hoje nós não temos planejamento dentro de Santa Rita né então nós precisamos eu sem deleita prefeita de Santa Rita nós iremos planejar as ações porque como eu vou deixar uma escola que passou os 30 dias de férias aí chega 26 de agosto no meio do ano letivo está em reforma e as crianças em casa então assim as crianças iriam falar comigo porque as crianças gostam muito de mim e eu sou muito apaixonada por elas e a nossa conexão é muito grande então aonde eu estou eu sempre estou cheia de criança e aí no dia desse vídeo eu perguntei meus filhos estão em casa sim tia porque a escola está em reforma e meus filhos estão tendo aula não tia nós não estamos tendo aula isso agora 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 inclusive está no meu instagram convido vocês a me seguir e observar então nós precisamos principalmente de planejamento hoje Santa Rita recebe mais de 63 milhões ano mas com as emendas com todo o recurso que chega para o município chega a 118 milhões para a educação né então assim é pouco dinheiro para não se fazer acredito que não então nós não temos hoje distribuição de kits escolares nós não temos só temos um papel a creche em tempo integral mas nós não temos no município então tudo isso nós pretendemos fazer e fazer com que os nossos professores sejam valorizados eu continuo batendo na tecla tem professor que está no ponto de se aposentar mas não pode porque não recebe os seus direitos porque não recebe o seu INSS porque não está sendo repassado então nós precisamos acordar né acordar a nossa população pedir ajuda para que a gente possa transformar Santa Rita meu único objetivo hoje é libertar Santa Rita dessa ditadura e transformar a vida de cada cidadão principalmente das nossas crianças e adolescentes que muitos adolescentes eu fico triste mas é a nossa realidade estão indo para o mundo das drogas porque não tem oportunidade dentro do município nós não temos o esporte forte dentro do município temos vários atletas lá que são firme inclusive trouxe quatro semana passada e essa semana já tem mais quatro agendados para vir para fazer teste né que mulher geralmente não entende muito de futebol mas eu estou lá junto com eles firme então assim nós precisamos incentivar os nossos jovens e muitas das vezes não é só o futebol mas tem outros esportes eu quando estive na secretaria eu coloquei o programa Rosa Menina que é o balé muitas mães até hoje me agradecem as mães estão ali firme com a gente porque porque sabe da importância que o balé trouxe para a vida delas e hoje serve de crítica para a atual gestão o balé mas as mães aonde eu vou Luísa você transformou a vida da minha filha a minha filha é outra a minha filha tinha outro empenho na escola quando ela estava fazendo o balé então o que me motiva é esse agradecimento é essa forma de pensar da da nossa população então são eles que estão nos motivando a todos os dias muitas vezes a gente chega numa casa para pedir o voto e eles dizem assim nem se tu não estivesse vindo aqui mas a minha esperança é você então isso tudo nos motiva a lutar cada vez mais hoje a educação de Santa Rita está jogada está largada e nós sabemos eu como mãe que acompanho meus filhos sei que não é apenas o rolinho para pintar aquele rolinho que está pintando ali eles estão trabalhando a coordenação motora eles estão trabalhando a cor de uma tinta eles estão trabalhando o que a tinta faz no papel e vocês também tenho certeza que sabem disso mas hoje os alunos estão indo para a escola só para sair de casa só não tem outro motivo de sair e as professoras ali lutando indo trabalhando tirando as vezes do próprio bolso para poder fazer um excelente trabalho ontem eu conversando com uma professora ela chorou ela disse eu não sei quantas vezes eu já tirei material do meu próprio bolso para poder levar para a escola então é isso tudo que nós precisamos lutar e é para isso que eu estou nessa empreitada grande mas sabemos que e mais uma parte do plano de governo que eu queria citar da educação é o programa uniforme limpo porque nós sabemos que muitas vezes os nossos alunos não vão de uniforme porque não tem como lavar porque na cidade não tem água e a mãe não tem não tem recursos para poder comprar um sabão para poder comprar as coisas dos seus filhos e nós vamos implantar né o as fardas lavadas as crianças que estiverem em questão de vulnerabilidade nós vamos entregar as fardas lavadas a elas candidato voltando aqui ao esporte porque não só Santa Rita não só São Luís demais vários municípios a gente fica acompanhando esses planos de governo e não são todos os candidatos que falam de esporte só para você ter uma ideia aqui em São Luís você vai procurar a maioria não fala nem de esporte no máximo ali o genérico não no máximo reforma de quadras poliesportivas é bem genérico mas no seu caso aqui a senhora foi mais específica a colocação no cenário estadual de um time de futebol profissional lá de Santa Rita porque muita gente pede como é que é o cenário lá em Santa Rita nesse sentido de futebol a senhora falou que muitos saem para fazer testes aqui em São Luís por exemplo porque lá não tem um time para abrigá-los é isso isso nós queremos implantar um time profissional temos vários mas nós não temos essas competições e nós não estamos fazendo parte dos campeonatos maranhenses quando faz é sem incentivo então nós precisamos ter um time que faça com que todos nós ficamos orgulhosos todo mundo aqui gosta do Sampaio né a gente está ali do moto do moto ah tu é moto né entrei na briga entrei na briga eita meu Deus do céu mas assim tu torce muito né sim está ali firme forte essa emoção que o esporte traz para o ser humano é diferente uma questão de representatividade isso uma questão de representatividade e deles perceberem que nós estamos ali juntos né porque todo o que o ser humano quer gente não é outra coisa é atenção amor e carinho é o que nós não temos em nosso município vou repetir vou falar novamente nós temos 126 milhões ano mas nesses 126 milhões nós não temos gestão e nós não temos amor e carinho pelo próximo eu não né é por parte da gestão quero dizer então assim a gestão não tem esse carinho a gestão não tem esse amor pelas pessoas então nós precisamos estar aqui discutindo inclusive quero ressaltar aqui essa área do esporte lazer nós sentamos com as pessoas da nossa população né não vou citar nomes mas porque a gente acaba podendo esquecer de algum né mas nós temos pessoas no nosso time que estão ali engajadas com os meninos do futebol nós temos pessoas que estão no nosso time que trabalham com crianças e nós sabemos o quanto o esporte transforma a vida da pessoa muitas das vezes os jovens eles estão ali indo pro pro mundo do crime né mas vem alguém puxa bota no futebol bota no vôlei bota no basquete temos várias histórias de pessoas profissionais que estão ali hoje sendo participando de seleções e que tem um histórico muito bonito né que o esporte tirou ele desse mundo então nós precisamos gente incentivar por isso que nosso plano de governo ele é bem bem amplo né e são pessoas não é nada utopia aqui no plano de governo se vocês depois deram uma olhadinha ler direitinho vocês vão ver que tudo é possível não tem nada de uma utopia utopia é o que a gestão quer fazer que nunca fez nem a rodoviária principalmente para os nossos montadores de torre que pegam o sol muitas das vezes vão pra outra cidade porque não tem onde desembarcar em Santa Rita e as empresas não querem desembarcar em Santa Rita não tem rodoviária não tem rodoviária e ele quer fazer aeroporto a gente estava falando de levar investimentos levar turistas né sem rodoviária mas sem rodoviária Santa Rita não tem rodoviária Santa Rita candidata e a senhora tem uma experiência maior no legislativo mas já passou pelo executivo na secretaria municipal da mulher como foi essa sua passagem e o que que ela pode levar de experiência caso seja eleita sim nós temos uma passagem boa no legislativo e na secretaria da mulher também nós fizemos excelente trabalho nós buscamos fazer parcerias com o estado inclusive foi quando eu disse que nós não temos nenhum problema com o governo do estado o secretário na época o Jobert né cito o nome porque foi um dos que me ajudou muito em relação a fazer o empreendedorismo das mulheres nós fizemos feiras as mulheres vendiam muito então ali quando essas feiras nós não conseguimos mais fazer porque a gestão não deixava mais elas nos cobraram muito porque era era algo impressionante elas vendiam dava a feira começava seis horas da tarde quando dava sete, meia, oito horas nós não tínhamos mais nada pra vender nada então assim isso tudo meu esportista do moto isso tudo gera emprego e renda então elas sentiram falta e nós passamos pela secretaria e trabalhamos muito implantamos o programa Rosa Menina que eu já citei que é o balé implantamos o programa Mulheres em Movimento que funciona até hoje que é o Zumba nós implantamos a mulher a Feira da Mulher Empreendedora que era um espetáculo depois eu vou mostrar pra vocês algumas fotos nós implantamos o programa Mamãe Coruja que era entrega de enxoval de acompanhamento nos primeiros dias de vida nós estávamos ali acompanhando falando também da importância da violência doméstica a violência doméstica pra não deixar e toda aquela capacitação que nós estamos fazendo e vários outros programas tínhamos cursos profissionalizantes de ovos de páscoa nós tínhamos cursos também de tecido de aprender a fazer sabonete tudo isso era pra capacitar as pessoas e gerar emprego e renda para as nossas mulheres então hoje quando nós chegamos na casa de uma mulher que elas dizem assim Luísa você conseguiu me salvar porque era uma mulher que estava ali próxima sofrendo violência doméstica mas que com um curso com um programa que nós implantamos ela conseguiu né sair desse 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 meio então nós nos sentimos muito felizes com isso então nós temos trabalho prestado em Santa Rita nós não somos apenas como a costumo não falar o nome da oposição né como o gestor fala nós não somos apenas uma menina bonitinha não nós temos trabalho nós estamos aqui pra fazer né e pra mostrar mais uma vez a várias pessoas e a toda a nossa população que nós não estamos para brincadeira candidata voltando aí ao tema saúde sim acho que é um tema importante né nós temos muitos registros no interior do estado de famílias de mães que podem inclusive estar nos acompanhando nesse momento com crianças atípicas né pessoas com autismo crianças com TDAH e tudo mais e como a senhora até já citou claro trazendo um outro exemplo de uma outra doença enfim em muitos momentos essas crianças essas famílias tem que vir pra cá pra capital onde tem mais assistência onde em tese tem mais estrutura pra ter algum tipo de benefício algum tipo de assistência e a gente sabe que se a assistência acontecer do município obviamente né essa criança ali sendo tratada na sua cidade é muito melhor ou acompanhada no caso aí das crianças atípicas o que fazer pra esse público que de repente tá ali acompanhando caso a senhora seja eleita criar um centro de terapia é importante ontem mesmo na nossa caminhada encontrei cinco crianças autistas e duas com síndrome de Dow e essas cinco crianças não estão sendo assistidas né estão tendo crise por cima de crise só toma remédio e não tem a terapia não tem todo aquele amparato que precisa ter fenodiólogo terapia né fisioterapia e as crianças com síndrome de Dow as mães têm que vir toda semana pra São Luís e uma vez na semana e nós sabemos que tudo isso nós precisamos fazer é todo dia todos os dias a gente precisa até em terapia né então assim as crianças com deficiência elas não tem uma não tem em Santa Rita uma sala que diga não vamos lá nessa sala nesse setor pra poder fazer com que aqui eu vou conseguir um carro aqui eu vou conseguir uma terapia aqui eu vou não tem então em Santa Rita hoje não tem uma estrutura e nenhuma assistência pra essas crianças e nem pra outras pessoas com deficiência também não é nem adulto nem ninguém então nós pretendemos criar o centro de referência para criança com deficiência candidata o último número oficial que nós temos sobre arborização de vias públicas aqui de acordo com o IBGE é lá de 2010 então é um número bem antigo que dava conta de aproximadamente 44% das vias públicas arborizadas só que no seu plano de governo a senhora coloca essa questão de arborizar mais a cidade como é que está a realidade hoje de Santa Rita porque repito esse número aqui é de 2010 então está bem antigo a realidade da cidade hoje diminuiu bastante essa arborização aqui em vias públicas sim inclusive as árvores da avenida quem plantou foi meu pai né então hoje já estão grandes já faz sombra e a nossa praça pública foi arrancada todas as árvores então no nosso plano de governo nós temos o programa Verdejar esse programa Verdejar é arborizar toda a cidade principalmente aquela parte que está mais urbana né porque nos povoados nós temos muitas árvores temos muito 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 verde mas na cidade nós não temos e sabemos o quanto é bom né então nós pretendemos sim e o nosso programa vai funcionar eu sendo eleita já estou me sentindo né o povo abraçou o povo tá junto eu já estou me sentindo prefeita de Santa Rita e nós vamos sim colocar o programa Verdejar candidata eh com relação a a senhora falou muito saúde né já falou aqui educação e cultura né tem até uma pergunta aqui do professor Jorge Coutinho fez algumas perguntas uma delas é se tem algum plano algo planejado pra cultura lá no município de Santa Rita tem nós na cultura nós temos alguns planos de governo algumas propostas nós temos né que é a criação de evento onde fomentaremos a produção local a festa da farinha que é um sonho do santaritense as únicas que foram feitas foram feitas por politicagem inclusive as leis né do Aldi Blanc e esqueci a outra meu Jesus Paulo Gustavo Paulo Gustavo nunca foram repassadas aos nossos artistas até hoje em Santa Rita os artistas lutam para receber o que é de direito deles e o repasso federal já foi feito há muito tempo e assim nós temos também o cinema e o teatro nos povoados inclusive eu como vereadora fiz o cinema nos povoados nós fizemos quatro meses de cinema levamos pipoca levamos a jarangia isso tudo no ano passado né e aí eu tive que parar por conta da do ano eleitoral e eles gostavam muito e tudo isso são coisas que as nossas crianças não tem e muitas vezes não é só a criança os adultos também né inclusive no mês de dezembro nós andamos vários povoados e levamos o cinema o filme de Jesus né para poder entender a história de Jesus e o mês natalino temos também a criação de um espaço cultural que é muito importante a nossa cultura é muito rica mas nós não temos não temos incentivo dentro do município algum mais questionamento só rapidinho porque eu tenho um minuto para a candidata só a última de minha parte candidata a senhora sendo eleita qual seria a sua primeira medida é resolver a questão da água e saúde agora essa questão da água a senhora citou em vários momentos vários é uma questão que parece a água é municipal lá não lá nós temos na verdade foi feita uma concessão né mas o problema da água é muito sério o rio passa sete quilômetros da sede e nós não temos água nas torneiras entendeu então assim explicar isso para o morador é difícil é muito difícil tem um povoado que está aqui a rua do povoado aqui atrás é o rio e eles não têm água então assim é algo que assombra a vida das pessoas a falta de água em Santa Rita está assombrando a vida das pessoas inclusive ontem na nossa caminhada na sede várias pessoas chorando uma senhora chorava que soluçava minha filha eu não tenho hoje 50 reais para comprar mil litros de água entendeu então assim é algo que assombra muito a vida das pessoas por isso que ao chegar ao sentar na cadeira da prefeitura nós vamos resolver o problema da água temos vários mas hoje se você chegar em Santa Rita qual o maior problema de Santa Rita? Água candidata eu tenho um minuto e aí primeiro logo de antemão lhe agradecer a senhora ter vindo aqui tirar de ser da distância sei do tempo questão da campanha eleitoral mesmo assim a senhora veio disponibilizou uma hora do seu tempo só aqui com a gente mas sei que tem um tragédia de vir enfim tirou a manhã inteira para estar aqui com a gente a gente agradece tem um minuto para a senhora fazer as suas considerações sinais muito obrigado pela gentileza ter vindo conversar com a gente muito obrigada ao programa muito obrigada a Rede Mirante sabemos a importância como já falei no início sabemos a importância que é expor as nossas ideias expor as nossas propostas sabemos do nosso compromisso com o nosso povo inclusive esse plano de governo eu estou distribuindo em cada casa pode pegar para você o nosso plano de governo nós estamos distribuindo em cada casa por quê? porque o compromisso da Luísa Calvé é com o povo então a Luísa Calvé hoje candidata prefeita de Santa Rita precisa libertar o seu povo a candidata prefeita Luísa Calvé está andando de casa em casa mostrando o nosso compromisso mostrando a nossa realidade e mostrando que nós temos capacidade de gerir a nossa cidade não precisamos trazer ninguém de fora não precisamos trazer pessoas de São Paulo para poder administrar e ser candidato do nosso município gostaria de agradecer a cada um a cada pessoa de Santa Rita que está nos assistindo que está aqui mandando mensagem e dizer que eu estou muito feliz por poder participar desse programa e por ser a esperança do nosso povo eu como candidata prefeita estou vereadora temos trabalho prestado a minha família é uma família tradicional na política e uma família que sempre lutou para o bem do seu povo nunca foi uma família que participou da política que quis benefícios próprios mas hoje o nosso maior interesse é fazer com que a política ela seja realizada de verdade ela venha transformar a vida das pessoas então queria agradecer o nosso povo de Santa Rita que nos recebe que abre as suas casas que nos abraça e nos recebe em festa agradecer a cada um de vocês que estão aqui né o Sampaio o Boliviano mas agradecer foi muito boa a entrevista e dizer também que tenho que agradecer em primeiro lugar a Deus a tudo a todos e dizer que a entrevista foi muito boa e meu povo de Santa Rita que estão me escutando estão mandando mensagem não esqueçam viu vote no 10 muito obrigada a todos eu que agradeço conversamos com a candidata do Republicanos a Prefeitura de Santa Rita Luísa Calvé só rapidinho é porque lá na eu esqueci de citar isso né hoje nós unimos a oposição tínhamos três candidatos o Jansimauro Joelson e a Luísa Calvé nós nos unimos na convenção esqueci de citar isso mas é porque a emoção é tão grande e nós estamos juntos e firmes o Jansimauro é o meu vice né o doutor Joelson está também junto com a gente nessa luta nessa campanha aí firme tudo em prol do nosso povo de Santa Rita agradecer também a todos eles a todos os times de vereadores nós temos vereadores fortes, guerreiros pessoas boas e principalmente a nossa população 9 horas e 31 minutos agradeço a candidata Luísa Calvé do Republicanos candidata a Prefeitura de Santa Rita que esteve aqui conversando com a equipe do Ponto Final na sua mirante News FM 104,1 vou por internet